Estamos chegando no sítio Estava chegando no sítio das gaivotas As linhas As vacas do tio Zé Que linda Oi Oi gente Então vamos agora Vamos lá 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 E aí, pra ele, né? Vamos acompanhar. Antigamente tinha uma caixa d'água aqui, mas como faz tempo que não vem aqui. Descer lá. Sempre é bom andar com aquelas botas, né? Porque nunca se sabe, né? Aquelas botas que vão até o joelho. Porque é prevenção, né? As que podem ter cobras também, né? Pode ver aqui, né? É pra beber, né? Essa é a água que abastece. A água da ponte. Ela foi acompanhando o barranco. Desviada. Aqui antigamente tinha uma cachoeirinha aqui. Era muito bom. Consegui chegar até aquelas pedras. Morro que era meu objetivo, né? E aqui só pra mostrar pra vocês a visão que a gente tem no sítio. Que é louco! Apto! 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 Não! Apto! É uma vista privilegiada, vão ver algumas cidades lá no fundo. Provavelmente é a primeira cidade que dá para ver lá na Dutra. Fiz uma pergunta para o pessoal do Youtube, como eu não conheço essa árvore, quem puder me responder se é a alecrim do campo, que é bem parecido, se a cor é medicinal, mas vocês perguntam, deixem nos comentários. Agora vou descer morro, na verdade para subir é ruim, mas para descer também, é muito inclinado. Ok pessoal, se vocês gostaram, se inscreva no canal, deixe um like se não gostaram, mas dá uma força para a gente. Bom pessoal, estamos começando agora, tem outros vídeos também no canal, como preparar o adubo, como preparar a terra, as plantações, os vídeos que eu fiz aí em casa. Ok pessoal, até mais, Deus abençoe a todos. Tchau.